Luto, depressão, suicídio. É muito legal quando as pessoas falam sobre isso, depois que passou. Nossa, que bonita a superação, mas e pra tapo tudo isso? Não é legal, é horroroso, dói. Parece que os nossos órgãos vitais estão sendo expostos, dilacerados, e o que você faz com isso? Eu tô mostrando o meu caminho e o caminho que eu consegui enxergar a minha irmã. Porque também é sobre isso, o livro Além da Curva. É sobre você poder enxergar o outro pelo outro. Porque enquanto eu enxergava a minha irmã, por quem eu imaginava que eu era, com 23 anos de idade, com as minhas dores pessoais, com o que eu sabia do mundo naquele momento, eu não conseguia ajudar ela nas tentativas de suicídio. E quando eu consegui enxergar a minha irmã, enxergar a história dela, enxergar que nós tivemos os mesmos pais, mas nós não fomos criadas pelas mesmas pessoas, porque eu fui criada por uma mãe e um pai que tinham uma personalidade quando eu nasci. E ela foi criada por pais que foram marcados por esses 10 anos de diferença. E isso muda muito. E como foi enxergar ela? Poder enxergar. E quando a gente não enxerga o outro, pelo outro a gente não consegue ajudar. A minha irmã está viva. É muito mérito meu e dela. Mas não foi fácil, não foi legal. E eu sempre vou falar isso, porque eu não gosto da romantização desses assuntos. De falar como se fosse poético viver tudo isso. Tem poesia também aqui no livro. Porque a dor é poética. Ariane Suassuna falava, o que é ruim de viver é bom de contar. E é bem isso. Você contar a sua dor de uma maneira metafórica, como a gente estava conversando sobre poesia e tudo, é uma forma também de se colocar no mundo. De colocar a sua dor de uma forma que as pessoas conseguem acessar. Mas eu não quero que as pessoas acessem e deixem. Eu quero que as pessoas entendam que a gente está todo mundo no mesmo barco.